Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou líder do PG da Rede de Mulheres. Hoje nós vamos ler Segundo a Reis, do capítulo 4 ao capítulo 7. Vamos começar? Capítulo 4 E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo, Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, Que hei de eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede para ti vasos emprestados e todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho, Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ele e fez saber o homem de Deus e disse, Vai, venda o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sumem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve de comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, Eis que tenho observado que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço de aze, Chama esta sunamita. E chamando-a ele, após diante dele. Porque ele dissera, diz-lhe, Eis que tudo nos tem tratado com todo o desvelo. O que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela, Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, Que se há de fazer? Pois por ela, Egease disse, Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, Chama, e chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse, A este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela, Não, meu senhor, homem de Deus, não minta tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no qual o tempo determinado, segundo o tempo de vida, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com o seu pai, e estava com os cegadores. E disse ao seu pai, Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, Leva-o à sua mãe. Ele a tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subindo ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou seu marido, e disse, Mande-me já um dos moços e um das jumentas, para que corra o homem de Deus e volte. E disse ele, Por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ele disse, Tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço, Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geás e seu moço, Eis aí a Tsunamita. Agora, pois, corre-lhe, encontro, e diz-lhe, Vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse, Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegando Geás e para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, Deixa, porém, a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, Pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geás, Singe os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. E ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te ei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geás passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo, Não despertou o menino. E chegando a Eliseu, aquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. E subindo, e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos deles. E estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou-o a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geás e disse, Chama essa Tsunamita. E a chamou. E veio ele e disse ele, Toma o teu filho. E veio ela, e se prostou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença. E disse ao seu moço, Põe a panela grande ao lume, e faça um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um saiu do campo apanhar as ervas, e achou uma trepadeira, e colheu dela sua capa, cheia de frutas amargas. E veio e as colocou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram, Homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Porém ele disse, Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse, Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal saliçar, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Vinte pães e cevadas, e espigas verdes de sua palha. E disse, Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, Como hei de pôr isso diante de cem homens? E ele disse, Dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor, comer-se-á, e sobrará. Então pôs-se diante e comerão, e deixaram sobrando, conforme a palavra do Senhor. Capítulo 5 Namã, o chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presas uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse esta a sua senhora, Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então Namã a notificou ao seu Senhor, dizendo, Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua voz dez talentos de prata, e seis mil ciclos de ouro, e dez mudas de vestes. Ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo, Logo, enxergando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Namã, meu servo, para que o restaurares de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveres notarem? Peço-vos, Evede, que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-me vir a mim, e saberás que é um profeta de Israel. Veio, pois, Namã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo, Vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Namã muito se indignou e se foi, dizendo, Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele e os seus servos, e lhe falaram, e disseram, Meu pai, se porventura te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dize-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou o Jordão sete vezes, conforme a palavra do Deus. E a sua carne tornou-o como carne de um menino, e ficou purificada. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma benção do teu servo. Porém, ele disse, Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a mão que não tomarei. E instou com ele para que eu tomasse, mas ele recusou. E disse Namã, Seja assim contudo. Desce o teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimão para lhe adorar, e ele se encosta a minha mão, e eu também me tendo de encurvar na casa de Rimão, quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoe o teu servo. E ele lhe disse, Vai em paz. E foi dele uma pequena distância. Então Geás, e moço de Eliseu, tomou de Deus, disse, Eis o meu Senhor impediu a esse sino Namã, que de sua mão me desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geás, em alcance de Namã, e Namã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrá-lo, e disse-lhe, Vai tudo bem? E ele disse, Tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer, Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas mudas de vestes. E disse Namã, Se servido, tomar dois talentos. E instou com ele, e amarrou dois talentos de prata em dois sacos, com duas mudas de vestes, e pô-las sobre dois dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-lhe das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aquele homem, e foram-se. Então ele entrou, e pôs-se diante do seu Senhor, e disse-lhe Eliseu, De onde vem Geás? E disse, Teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém ele lhe disse, Porventura não foi contigo, meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrá-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lépa de Namã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Capítulo 6 E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, Ide. E disse um, Serve-te íris com os teus servos? E disse, Eu irei. E foi com eles, e chegando eles no Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse, Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse, Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão, e a tomou. E o rei da Síria fazia a guerra a Israel, e consultou um dos seus servos, dizendo, Em tal e em qual lugar estará o meu acampamento? Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado. E se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente, o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos. Ele disse, Não me façais saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas à tua câmera de dormir. E ele disse, Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como descer a ele, Eliseu orou ao senhor e disse, Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-lhe de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vo-eis ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, Ó senhor, abre os olhos, para que o vejam. E o senhor lhes abriu os olhos, para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, Feri-lo-eis, feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse, Não o ferirás. Feririas tu o que tomares prisioneiros com a tua espada e o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e o despediu. E foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que o cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por oitenta peças de prata, e uma quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lebradou, dizendo, Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse, Se o senhor não te acode, de onde eu te acuderei eu? A eira ou a lagar? Disse-lhe mais, ó rei, Que tens? E disse, Esta mulher me disse, Dá cá teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cosamos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas, dizendo-lhe um ao outro dia, Dá cá o teu filho, para que comamos. Escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei, as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, e passando pelo muro, o povo viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a sua carne. E disse, Assim me faça, Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estavam então Eliseu assentados à sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro visse a ele, disse ele aos anciões, Vistes como o filho do homicida mandou tirar-lhe a cabeça? Olhar quando vier o mensageiro. Fechai a porta e empurrá-lo para fora. Com a porta, porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia, e ele disse ao rei, Eis que esse mal vem, senhor, que mais, pois, esperaria do senhor? Capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do senhor, assim diz o senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, Eis que, ainda que o senhor fizesse janelas do céu, por desse ia fazer isso? E ele disse, Eis que verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. E se ficarmos aqui, também morremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matares, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculos para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o senhor fizeram ouvir do arraial dos sírios ruídos de carro e ruídos de cavalo, com o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugiram do crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram também para salvar a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram à entrada em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e os esconderam. Então disseram uns para os outros, Não faremos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal não sobrevirá. Pelo que agora vamos, e o anunciemos à casa do rei. Viemos, pois, ebradaram as porteiras da cidade, eles anunciaram, dizendo, Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse aos seus servos, Agora vos farei saber, o que é que os sírios nos fizeram? Bem sabe eles, que fomes estamos? Pelo que saímos do arraial, esconder-se pelo campo, dizendo, Quando saímos da cidade, então o tomamos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, e disse, Tomem-se, pois, cinco dos cavalos dos restos que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviá-los, e vejamos. Tomaram, pois, dois cavalos de carro, e o rei, e os enviou após o exército dos sírios, dizendo, Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apresentando-se, lançando fora, e voltando os mensageiros, e os anunciaram ao rei. Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas recebadas por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta do capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou da porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descer a ele? Por que assim sucedeu com o homem de Deus falar ao rei, dizendo, amanhã, quase a esse tempo, haverá duas medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria? E aquele capitão responder ao Senhor de Deus, e disse, Eis que ainda o Senhor fizera janelas no céu, por se ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera, Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou a porta, e ele morreu. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, primeiramente estamos aqui, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo que o Senhor é o único Senhor e Salvador em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui lendo e transmitindo a Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Que esses vídeos, Senhor, cheguem aos lares das pessoas que não conhecem a Ti, e façam morada em seus corações, que eles possam sentir desejo de conhecê-Lo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua conosco, Senhor. Amém. 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 O que é isso?